salve duelista e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal cybesse em br fernando aqui trocando ideia com vocês enquanto nós assistimos a um duelo do saudoso salamangritch invocação normal lady debug efeito para buscar um cybesse nível 3 ou menos eu trouxe a gazelle jogadinha básica padrão de salamangritch aqui eu vou usar a nossa querida lady debug para fazer o bale links nessas circunstâncias aqui não só tem um salamangritch na mão vou ter que dar reencarnação do link para poder trigar o efeito da gazela né não dá para ir tão longe nessa mão inicial mas a gente abriu com a trepe é e um eu tô dando esse aqui no maxi se do oponente para ele não ficar comprando 200 cartas enquanto eu faço minhas invocações essa este essa este salvou aqui nessa circunstância então como eu estava dizendo reencarnação do links para poder trigar a gazelle vamos fazer um campo relativamente interessante com duas interações porque eu tô com a trepe na mão foi uma questão de sorte uma pena ter que gastar essa echa ainda no meu turno mas acabou sendo bom ela estar na minha mão porque senão o oponente a essa altura do campeonato já estaria com 122 cartas na mão e a para que isso aconteça não é mesmo então seguindo aqui como o básico de salamangritch já tô no meio garanhão tô desassociando um para trazer um do deck tô trazendo o jaguar porque o jaguar vai voltar para o campo e vai botar a gazelle na minha mão de novo né então jaguar efeito tô voltando um link o links volta jaguar entra na seta do lobo lobo vai trazer é a minha gazelle de volta para a mão né então eu vou setar as minhas duas interações mas né infelizmente o pior irá acontecer óbvio né o pior o gol sempre acontece no yugioh o oponente simplesmente entra na fase de batalha e sem dó nem piedade evelyn mete na fuça salamangritch é bom é consistente é incrível tem interação mas é fraco é isso uma carta só acabou com o meu campo mas enfim né gazelle entra né porque o salamangritch deixaram o campo ela vai tentar aguardar o efeito e eu vou tentar triggar o lobo para recuperar a este para mão só que aí tomei fogo em drogas tiver aí ferrou tudo bicho seria maravilhoso ia botar algumas coisas no campo ia mandar uma coisa para o cemitério ia trazer a este de volta para mão um lobo mas não deu certo ele negou meus efeitos e a partir daqui também fez de dois eu descobri que estou enfrentando um sky strike e aí filho é só assistir ele jogar não tenho mais interação nenhuma e ele buscou lá as menininhas a rei e a rose e ele vai fazer link 2 que foi o plé da plant verde anaconda efeito da anaconda para vocês terem noção de como esse duelo é antigo né fez anaconda e anaconda vai trazer aquele aquela fusão nova que substituiu o aquele bicho lado do mago negro o famoso que o pessoal usava anaconda para fazer ele então agora o pessoal tá usando anaconda para fazer esse bicho aí que destrói ele mesmo em uma carta minha ele tentou destruir meu lobo mas eu tirei o link do cemitério então ele meio que desperte o seu efeito dele mas o bicho vai voltar e etc vocês sabem o que ele faz eu dei um adraldo é o bicho dele vai voltar agora coisa esquisita voltou lá o bicho dele e já voltou na maldade né para destruir minha carta e dessa vez ele conseguiu ea rose também voltou do cemitério e agora prestem bastante atenção vai acontecer normal do búfalo eu vou fazer splash e vou dar efeito búfalo para descartar links e comprei em dois dedegros sacanagem essa drapa mas vamos lá splash e meio de efeito né vocês já perceberam que dá para fazer muita coisa salamangrit é um deck muito consistente com recovery maravilhoso então um campo praticamente nenhum você consegue voltar para o jogo e é exatamente o que eu estou fazendo né voltando para o jogo a partir de uma carta ou duas né fiz ali o update jam você já já entendeu o que vai acontecer eu vou para o access code o access code vai dar efeito para ganhar dois mil pontos de ataque e o update jam e fará com que o meu access code bata duas vezes né o que acontece agora que você escolhe efeito não pode ser respondidos tirei o lobo destruir o enforcer em força e ativou efeito no cemitério porque ele vai voltar né quando é destruído aí access code tirou splash para destruir a rosa e não tem mais o que fazer o jogo está ganho fase de batalha vamos para o ataque direto de decro ali para banir o fanks esforço é só de sacanagem mesmo e é isso pessoal é mais um a vitória dos decks sai best né e qual é a lição que fica desse duelo salamangrit ainda é o salamangrit ele continua sendo absurdamente consistente no turno 1 e mesmo que seja difícil de explicar ele consegue ser um deck consistente para fazer campo mas simultaneamente frágil vocês viram né com uma ou duas cartas eu faço meu campo mas o oponente também só precisa de uma carta para tirar meu campo todo então onde é que está o diferencial do salamangrit é por mais que ele seja muito frágil e venha a perder todo o seu campo muito facilmente ele consegue voltar para o jogo e foi exatamente o que ele fez ele voltou para o jogo e fez o que ele faz de melhor finalizou e agora né com a advento da que você escolhe deixando tudo mais fácil ficou extremamente ridículo finalizar o jogo então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado estamos gradativamente retomando o ritmo nas postagens tentando trazer sempre aqui duelos é no master duo alguns comentados outros outros não por conta na maioria das vezes da falta de tempo para estar editando mas também peço que vocês apreciam o trabalho deixando sua curtida o seu comentário dando sugestões de quais decks saber se vocês mais querem ver duelos aqui comentados que a nossa equipe vai estar utilizando esses decks beleza muito obrigado por terem assistido ao vídeo fico por aqui desejo uma excelente manhã tarde ou noite para você e nos vemos no próximo vídeo valeu